É uma data muito marcante para o curso de medicina, para a UNOESC de Joaçaba, pois são duas décadas de grande evolução na medicina, formando profissionais de qualidade. A medicina deu um salto em Joaçaba e região, porque nós conseguimos formar profissionais muito qualificados. O curso de medicina é feito com muitas mãos, muitas e muitas mãos. É uma equipe bastante competente, bastante dedicada, desde uma secretária a passando por professores, coordenadores, assessoria. A diretoria de ensino tem uma proximidade muito grande com o curso e o reitor também, o professor Ricardo, ele é muito sensível às demandas do curso. Sim, nós temos que ter um olhar para o que está acontecendo na medicina em termos de ensino. Então, nós temos que cuidar o que há de inovação e trazer para cá. Não podemos ter a acomodação. O 5 não é senão de acomodação, mas sim de evolução. E vem muitos anos e anos de muita prosperidade, de muita qualidade e uma formação de excelência. Não podemos ter a acomodação. Não podemos ter a acomodação. Não podemos ter a acomodação. Não podemos ter a acomodação.